Fala galera, tudo beleza? Eu sou a Vanessa Harrison e você está na Vodavã. Hoje não tenho lá muito boas notícias, né? Vim mostrar pra vocês o perrengue que eu tô passando aqui com a minha geladeira da Electrolux. Eu sou assim, né? Falo a verdade pra vocês. Quando um produto é bom, eu venho e mostro, indico, etc. Agora, quando é ruim, eu também falo. Não tem essa, aqui é tudo na sinceridade. Eu tenho que alertar vocês, porque eu tô passando um perrengue, eu e o Ivo, né? Estamos passando um perrengue aqui com essa geladeira da Electrolux. Eu vou mostrar tudo pra vocês agora. Vocês não vão acreditar o que aconteceu com essa geladeira. Eu apenas digo pra vocês, não comprem geladeira motor inverter inverse da Electrolux. Só treta, meu povo. Olha só. Olha o estado aqui das coisas. Por que que tá desse jeito, Vanessa? Olha essa sujeira. Por que isso? Porque descongelou tudo. Simplesmente o motor da geladeira queimou pela segunda vez. A geladeira tem só um ano e meio. E simplesmente queimou o motor pela segunda vez. Na primeira vez, tinha garantia. Aí eles consertaram com a garantia. Na segunda vez, que foi agora, já tava fora da garantia. Depois de seis meses que trocou o motor, teve que trocar de novo. E foi simplesmente R$1.650,00 pra trocar o motor. Porque a geladeira não aguenta nada. Qualquer oscilação de energia que seja um pouquinho maior, já era. Ela zoa o motor. Como que pode? Gente, uma geladeira cara dessa. R$4.000,00. E olha, a Electrolux sabe disso. Porque já vem acontecendo há um bom tempo. E eu conversei com os técnicos. E eles dizem que a Electrolux sabe sim. E ela mantém dessa forma. Não sabe-se o porquê. Então, Electrolux. Coloca uma pecinha aí. Projeta uma pecinha aí pra queimar. Em vez de queimar o motor, né? Uma pecinha de proteção. Sabe? Tipo, fusível. Qualquer coisa. Gente... É simples isso, né? Uma coisa simples, né? Electrolux. Tinha que ter Rical. Tá? Da geladeira. Igual fazem com carro. O modelo dessa nossa geladeira aqui é o IB53. Mas, talvez, também vale pra essas outras geladeiras aqui. Esses outros modelos. Não sei se são o mesmo motor, né? Tem que confirmar. E o Ivo vai mostrar pra vocês o motor aqui. A peça aqui, ó. O motor. Aqui, gente. Esse é o motor. Tá? Observem bem aí na geladeira de vocês. Se quiser, dá um print aqui nesse vídeo. A Vanessa tá aproximando. Dá um print aí. E vai checar lá na geladeira de vocês. Vai dar uma olhadinha aí atrás. Ver se é igual. Nós vamos atrás dos nossos direitos. E se vocês têm esse modelo de geladeira. Aconteceu com vocês. Vão atrás dos direitos de vocês. Não deixem passar em branco, tá? E outra coisa. Aqui, agora a gente vai limpar a geladeira. Que tá um fedor, né? Porque descongelou tudo aqui, né? Fala sério. Aí tem umas coisinhas aqui que a gente vai jogar fora. Que a gente deixou aí pra jogar fora. E a gente levou nossas coisas pra casa de um parente nosso. E tá um transtorno, né? Aqui, a gente ficou uma semana sem geladeira, gente. Sério. E vocês imaginem que a primeira vez que aconteceu isso com o motor da geladeira, eu tava grávida. Infelizmente, eu perdi o meu bebê. Não vou ficar entrando muito nesse assunto, porque ainda é difícil pra eu falar sobre. Mas eu gravei um vídeo aqui no canal. Vou deixar linkado aqui no card, também na descrição. Na época eu expliquei o que aconteceu pra vocês, né? Se tu não assistiu, vai lá assistir. Enfim, eu não vou ficar falando sobre isso, porque é muito difícil pra mim ainda o assunto. Mas eu só tô dizendo isso porque na época que eu perdi o meu bebê, na época, na verdade, que eu tava grávida ainda do meu bebê. Porque essa geladeira aqui queimou, né? O motor e a gente ficou um mês sem geladeira. Por quê? Ainda estava na garantia e eles demoraram um mês pra trocar o motor. Agora que a gente tá pagando R$1.650,00, vieram rapidinho trocar, né? Porque a gente tá pagando, então a gente se sentiu totalmente lesado. Agora a gente falou, nossa, não é possível. Quando a gente paga, é rápido, né? Agora quando tava dentro da garantia, um mês, um mês, uma mulher grávida sem geladeira. Então vocês imaginam o perrengue que foi. Por isso que a gente vai atrás dos nossos direitos. Enfim, não recomendo pra ninguém essa geladeira. Acho um absurdo uma geladeira de R$4.000,00, gente. E agora a gente vai sair pra comprar um filtro de linha, pra ver se isso não acontece mais. É obrigatório usar filtro de linha numa geladeira? Gente, é óbvio que não é obrigatório. Ninguém tem que comprar filtro de linha pra geladeira. A geladeira tem que resistir a descargas elétricas, que são um pouquinho mais intensas, que vêm lá da rede. Então é um motor muito frágil. Eles tinham que rever isso. Aí agora a gente vai lá comprar um filtro de linha pra ver se melhora um pouco essa questão. Porque até a gente tomar as medidas cabíveis, a gente não pode ficar sem geladeira de novo, né? A gente veio aqui no shopping pra ir na C&C, comprar o filtro de linha e não tem na C&C, gente. A moça falou que acabou. Vê se pode. Aí a gente foi na Americanas, aqui dentro do shopping. Também nada feito. Aí agora a gente vai lá no supermercado. Tem que estar no supermercado, né? Primeiro eu vou passar na farmácia, comprar umas coisinhas que eu tô precisando. Depois a gente vai lá no supermercado ver se tem lá. Porque a gente veio até aqui só por causa do filtro de linha. Aqui na farmácia eu vou pegar esse sabonete aqui da granada de camomila que eu tô precisando. Tô pegando também essa base aqui que eu tô precisando fazer minha unha que tá o O. E eu tô sem base. Aí eu vou comprando umas coisas aqui e depois eu mostro pra vocês em casa o que eu comprei, tá? Aqui no supermercado também não tem. A gente vai voltar pro shopping, porque é no mesmo local, né? E ver se tem alguma loja que tem filtro de linha. Tomara que a gente ache, porque a gente só veio aqui pra isso. Vitória, encontramos o filtro de linha numa loja de eletrônicos aqui no shopping. É uma lojinha que tem um filtro de linha. E a C&C não tem? A C&C não tem, o refúgio não tem, as grandes não tem. A lojinha ganhou deles. Vamos aproveitar que a gente tá aqui, toma uma casquinha, né? Porque a gente dá de ferro também, né? Precisa, né, gente? Tem uma bobagemzinha aí no meio, né? Pois é. Depois a gente vai chegar em casa e ainda vai lavar a geladeira, limpar a geladeira, né? Esse aqui foi o filtro de linha que a gente comprou. Já trouxemos também até uns fusíveis, né? Saiu R$35,00 o filtro de linha, R$2,50 cada fusível. Agora eu espero que fique tudo bem, né? Gostava pra vocês aqui as comprinhas que eu fiz na farmácia. Primeiramente esse lencinho da Johnson, recém-nascido. Ele é hipoalergênico e não tem fragância. Gosto bastante dele pra levar pros lugares, sabe? Às vezes a gente tá na correria, aí soa ou precisa dar uma limpadinha ali na região íntima, né, gente? Então, é bom ter esses lencinhos. Eu sempre gosto de andar com dois ou três lencinhos na bolsa, assim, que você para num potinho. Eu gosto de colocar no necessaire. Aí comprei também esse secatriz da Dermage, né, da Dermage. Eu nunca sei como que fala o nome dessa marca, gente. Eu acho que é Dermage, tá? E eu nunca usei esse produto. Vamos ver se é bom. Eu tô com algumas espinhas na área que a gente usa máscara, né? Que eu ainda uso máscara no transporte público. Quando eu vejo que o metrô tá lotado, o ônibus tá cheio, aí eu ainda uso a máscara em locais que eu acho que tá muito cheio. Se o supermercado tiver muito lotado também. E isso pode causar espinhas nessa região. A máscara, ela abafa e causa espinhas. E eu tô com algumas e aí eu vou testar esse produto. Peguei também esse óleo de banho, que faz anos que eu não uso. Usava muito quando eu era adolescente esse óleo de banho. Só que o meu pai sempre falava que, ai, era fedido. Eu não achava fedido, mas ele ficava falando, ai, fedido, não sei o quê. E reclamava, aí eu parei de usar só porque ele reclamava. Aí eu vou tentar usar novamente, né? Vamos ver o que eu vou achar, eu vou falar pra vocês. Eu gostava muito dele. E aí eu pensei, ah, se caso ele não tiver um cheirinho muito bom, Bom, aí eu uso por cima esse sabonete líquido aqui, que também é com óleos da Nivea. É frangipane e óleo. Parece que ele tem umas esferas, ó. Eu acho que talvez ele seja esfoliante. Não sei. É ije calcinha. Eu sempre compro, né, o ije calcinha. Ele tem pH neutro, que é muito bom pra gente poder lavar a nossa calcinha no banho, principalmente em viagens, né? Precisa dar aquela lavadinha na calcinha. Mas eu sempre uso, assim, quando eu vou lavar a calcinha no banho, às vezes também. Aí eu uso. E por fim, esse desodorante Rolon da Giovanna Baby na fragrância Blank Vanilla. Eu amo esses desodorantes da Giovanna Baby, gente. Tô apaixonada por eles. E essa fragrância aqui eu nunca utilizei. Então vamos ver se é boa. Lá no shopping compramos algumas coisinhas na Daiso. Halloween tá pertinho, né, gente? Olha só. Que coisa mais fofa esse arquinho aqui. Olha essa abóbora aqui. Vou pôr umas balas, uns doces. Um baleiro muito lindo. Nunca tinha visto assim. Também peguei esse aqui de fantasminha, que é uma luminária, né? Lindíssima essa luminária. Olha só esse pisca-pisca de abóbora. Coisa mais linda do mundo. E aí eu peguei também aqui as baterias, né? Que precisa de uma bateria aqui. Não vem com bateria. E esse aqui foi o valor da compra. Música Meu Deus, meu povo. A gente limpa, 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 limpa. E parece que o fedor fica encraquelado. Meu Deus do céu. Sério. Tô passando agora outro produto aqui, ó. Tô passando agora o Mr. Músculo. Tem um cheio gostoso. Tomara que saia esse fedor. Porque o Mr. Músculo é bem cheirosinho. Eu gosto bastante, mas... Ai, meu Deus do céu. Tomara que saia esse fedor. Ai, gente, credo. Que horror, viu? Vocês imaginem que a gente já passou aqui detergente daquele antibaque. Passamos também um produto dos Estados Unidos, que é de limpeza, desengordurante, desinfetante. Eu não sei o que fazer, agora eu tô aqui no Mr. Músculo, né? Bicarbonato de sódio. É, até bicarbonato foi. Fala sério. Vamos colocar pó de café aqui na geladeira, tanto na parte de refrigerador, né? Aqui em cima, quanto ali no freezer, né? Pra ver se sai esse fedor dessa geladeira, gente. Pó de café dizem, né? Que dá certo. A gente já testou uma vez, deu certo? Aham. Acho que agora também vai dar. Já colocamos ali o filtro de linha. Beleza. Agora sim, tá funcionando a geladeira. A B é uma geladeira. Vou falar pra vocês o que eu achei desse óleo de banho da Nivea. Eu gostei, eu achei o cheirinho bem gostoso. E ele é bem leve. Só que o Ivo falou pra mim que ele achou leve até demais. Então, eu vou continuar usando esse daqui pra hidratar. E por cima, eu vou utilizar esse Lux Botanicals, jasminha maravilhoso. Eu amo o cheirinho. Porque eu gosto de ficar cheirosa também, né, gente? Hidratada e cheirosa e limpinha. E esse daqui eu tô procurando a Epoor, hein? Ó, eu tenho o sachê dele. Ó, esses aqui, todos eu não jogo fora as embalagens, porque tem refil, né? Esse de areia. Outro aqui também, ó, que eu uso na área íntima da Granada BB, descerinado. E esse daqui eu ainda não testei, tá, gente? Achei o cheirinho bom, que eu cheirei ele. Mas também é levinho. Esse aqui é o olhinho que eu uso no rosto, que eu ainda tenho óleo. Pra tirar maquiagem, tudo, né? Vou mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês a minha parte aqui no banheiro, né? Ó. Isso aqui é a minha parte aqui no banheiro, que não é nem metade das coisas que eu tenho. E ali é do Ivo, coitado. Tadinho do Ivo. Só aquele pedacinho, ainda tem que deixar ali na janela. Vocês se lembram de quando a gente reformou aqui o banheiro? Nós mesmas, né? Pintamos o banheiro aqui, a gente fez uma reforma aqui no banheiro. Tem vídeo aqui no canal mostrando pra vocês isso, né? Enfim. Depois eu vou testar esse daqui, eu falo pra vocês, posso falar nas outras redes sociais, se vocês quiserem, deixem nos comentários. Mas eu gostei desse daqui, viu? Eu achei bem cheiroso, fazia uns anos aí que eu não usava, né? Eu gostei do cheirinho dele. E eu não me arrependo de ter deixado de usar por um tempo isso daqui. Só quem tem sensibilidade olfativa sabe como que é. Porque o meu pai, ele não gostava do cheiro. E eu, como tenho sensibilidade olfativa, entendia muito bem ele. Nem todo mundo tem o mesmo gosto, ele não gostava desse aroma e eu respeitava isso. Porque ele reclamava muito quando eu usava. Então eu parei de usar. E pra mim é tranquilo. Eu acho que quando a gente divide a casa com alguém, não era porque eu era adolescente, ele era adulto. Eu acho que quando a gente divide a casa com uma pessoa, independente da nossa idade, a gente tem que saber respeitar os limites do outro, assim como o outro tem que respeitar os nossos limites. Então eu não me arrependo nem um pouco disso. Dessa vez eu não trouxe o refil desse sabonete da Granado, trouxe o potinho. Por quê? Porque eu tenho um potinho aqui pra tomar o banho em casa e outro potinho que eu levo pra natação, pra tomar banho lá depois de nadar. E o meu potinho da natação acabou quebrando essa válvula aqui. Ela travou e não voltou mais. Isso acontece quando os potinhos vão ficando muito velhos, né? E precisa trocar. Então eu já tô repondo aqui, né? Essa daqui é minha bolsinha de natação. Eu levo aqui o sabonete. Aí aqui eu levo um champuzinho mini. Também levo a máscara, né? Pra cabelo. E também aqui o condicionador, né? E aí aqui em cima eu tenho um sabonete pro rosto, né? Essa espuma da Cera V. Um shower gel. A Lustane. Que é pra ficar cheirosinha. E essa aqui é a minha bolsa, né? Que eu já bagunzei toda, amor, mas daqui a pouco... Minha bolsa de banho. Porque essa bolsa é bem bacana. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Ela fecha assim. Deixa eu tirar aqui de cima pra mostrar pra vocês. Ela fecha desse jeito aqui, né? Ela é a prova d'água. Dá pra pendurar também. Ela é perfeita pra quem faz natação. E aqui eu tenho a minha bolsinha de pós-banho que eu levo pra natação, né? Tem uma escova de cabelo aqui. Um olhinho pro cabelo. Tenho também aqui o meu hair protector. Que é pra secar o cabelo. Depois que eu saio da natação. Que esses dias tão baita de um frio. Precisa secar o cabelo, né, gente? Queria que tivesse pequenininho desse também. Seria muito bom. Aí um creminho pra mão. Pra Lustane. Um lip balm, né? Esse aqui da Nivea Amora é muito bom. Um creminho pro olho. Um creminho pro rosto. Preciso de repor também. Tenho também aqui um desodorantezinho. Perfuminho. Perfume que eu tô precisando colocar, ó. Esse aqui é o Lady Milha. Tá aqui dentro. Preciso de repor já. E aqui um creminho pro corpo. Da Lustane. Né? Então eu gosto de deixar tudo bem organizadinho, arrumadinho, gente. Eu gosto das coisas assim, bem organizadas. E agora eu desorganizei todas as minhas coisas. Vou ter que repor tudo no lugar. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Inclusive, algumas pessoas comentaram já há um tempo atrás. Queriam ver minha bolsa. Minha bolsa de andar no cotidiano, né? As coisas que eu tinha andando da bolsa. Não sei se vocês ainda querem ver esse tipo de vídeo. Se vocês quiserem ver a minha bolsa de natação. Como que eu organizo. Porque vocês viram que eu gosto de deixar tudo separadinho, né? Aí dentro da minha bolsa de cotidiano eu também tenho minha necessaire. Que levam minhas coisas. Se vocês quiserem ver esses vídeos assim, das minhas bolsas. Deixem aí nos comentários pra eu saber, né? Porque eu já teve algumas pessoas que pediram a minha bolsa do cotidiano. Mas já faz um tempo eu acabei não gravando. Não sei se vocês ainda tem interesse em ver isso, né? Ah, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui também. Ó, essa base eu fiquei assim, doida da vida. Depois que eu reparei que ó, R$8,99. Gente, uma base. R$8,99. Muito cara. Pelo amor de Deus, eu pagava R$4,00, R$5,00 nisso daqui na perfumaria. R$9,00 eu achei caríssima. Claro que isso aqui não vai ali, né? Mas eu só queria mostrar pra vocês o preço que eu fiquei chocada. Depois que eu fui perceber. Aff, Maria. Agora a gente tá fazendo aqui um brigadeiro delícia. Usando esse granulado da Melkin. Que eu comprei lá na Chocolândia. Melhor granulado da vida. Vejam que beleza. O brigadeiro. Olha que brigadeiro maravilhoso, gente. E fica mais saboroso ainda com esse granulado da Melkin. O da Melkin e o da Kalebô são os melhores granulados que tem. Pastéis de palmito, brigadeiros, uma coquinha. Parece até que é uma festa, né? Mas é só uma noite de um finde. Vejam a maciez desse brigadeiro, modéstia à parte. Tá uma delícia. É incrível. E esse é o vídeo de hoje. Espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, deixa o like aí que não te custa nada. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.